Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Já sabe, não vai acabar nunca mais pelo jeito. Pode ser aperfeiçoada. Agora, as pessoas estão se aperfeiçoando e entendendo como devem proceder na internet ou ainda estamos muito longe disso, Ana Cláudia? Então, a internet, como você diz, a informática, ela é uma maravilha. Nos ajuda, ela nos deixa conectados com o mundo. Eu, por exemplo, a internet me ajuda muito em pesquisa. Eu aproveito muito e-mails, aproveito todos os outros modos, menos o Facebook, que eu não tenho. Talvez, quando meu filho quiser, eu monte o meu, né? Por uma questão própria, não que eu seja contra. Como você disse, nossa, eu posto coisas bacanas, tal. Mas, Adilson, tem pessoas, infelizmente, que não têm maturidade para ter Facebook. É incrível isso, né? Mas não tem. É, e essas brigas são marcadas, inclusive, pela internet. Lamentável. Agora, a que idade deve começar uma pessoa a postar coisas na internet? A partir de que idade? Olha, até ontem, um adolescente que eu atendo chegou rindo para a sessão e falou assim, nossa, mas eu vi uma coisa tão interessante. Falei, o quê? Duas meninas de seis anos, uma falando para a outra na escola, ó, entra no Face hoje à tarde, tá? E ele falou, o que será que uma menina de seis anos vê no Face? Ah, que coisa de princesa, de Barbie, né? E eu fiquei imaginando que mundo, né? Que idade que você pode permitir. É complicado. Eu, por exemplo, acho muito cedo. Eu, particularmente, enquanto terapeuta, considero cedo uma criança com seis anos ter uma página de Face na internet. Por quê? Por mais que os pais, eles olhem, controlem, o que que acontece? A gente não tem o controle de tudo, não é? E a maturidade para lidar com uma ofensa no Facebook, com o tal do bullying, né? Que hoje a gente usa essa expressão, mas isso é muito antigo, né? Então, tem uma idade própria. Eu costumo dizer que a criança, a partir de doze anos, ela tem mais maturidade para mexer com essas coisas que envolvem a mídia e a comunicação. Agora, cada família tem uma postura. Se eu autorizo meu filho a ter um Facebook com uma idade muito novinha, eu preciso ter a responsabilidade de estar com ele nisso. Então, os adultos precisam se conscientizar que a responsabilidade da comunicação na vida do filho ainda é dele. E as pessoas abusam, como você disse. As pessoas marcam reuniões, tudo via informática, Face, Twitter, o tal do Instagram, e é o WhatsApp, tem muitas tecnologias. Legal, ajuda muito, mas eu preciso saber o que eu estou postando. Tem pessoas que destroem relacionamentos, relações, por causa de um comentário no Facebook. Muito obrigado por participar conosco e um ótimo final de semana e bom feriado prolongado para você, Ana Cláudia. Para você e para todos os ouvintes também, abraço. Abraço também para a psicóloga Ana Cláudia Escarazato e os perigos e maravilhas da informática na internet. Difusora Jovem Pansati. 67 anos de jornalismo e credibilidade. 받고 até iPhone. Apoio Jovem Pansati. Obrigado.